Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 3 de março de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com barra Papo de Veterinária. Embora qualquer espécie animal seja imediatamente associada ao trabalho do médico veterinário, a atuação com peixes ornamentais representa uma área crescente, mas também um desafio, já que durante o curso não temos nenhuma disciplina relacionada a essa área. E é sobre isso que eu converso hoje com Juliana Venturin Lemos. Eu trabalho principalmente com clínica de peixes ornamentais, o foco do meu trabalho é esse, mas dentro do aquarismo a gente acaba trabalhando sempre com manutenção, com a consultoria, porque o peixe é o ambiente todo, então a gente sempre faz a consultoria desde o início da montagem até o tratamento dos peixes, caso seja necessário. E Juliana, é já assim, de cara, uma área bem diferente, né? Porque embora a maioria das pessoas já faça uma conexão imediata, o médico veterinário trata de animais, peixes inclusos, não é uma área que a gente vê durante o curso na faculdade. Eu não sei o curso da UNB especificamente, mas a maioria dos cursos não tem praticamente nenhuma disciplina voltada principalmente para peixes ornamentais. Então eu queria começar te perguntando como é que foi a sua formação, como você procurou aprofundar nessa área? É uma área ainda meio deixada de lado, mas hoje a gente já tem muito veterinário que trata de peixes, está aumentando cada dia mais, o que é muito bom para a gente. Na UNB também não tem nem curso para peixes ornamentais. A gente tem a matéria de agricultura lá, mas é bem voltada para peixe de produção mesmo. Então para ornamentais realmente não tem. Eu decidi seguir essa área pela minha experiência própria mesmo, porque eu sempre fui aquarista, sempre fui apaixonada por aquário desde muito pequena. E eu sempre enfrentei com exatamente essa dificuldade de não ter onde levar quando esse peixe fica doente. Então eu decidi que essa era a área que eu queria seguir. Eu não queria ver mais pessoas passando por isso, sabe? E hoje tem muito veterinário já trabalhando na área. Então sempre que eu sei de alguém que está precisando mesmo em outras cidades, eu corro atrás de um veterinário da área na outra cidade, porque é muito legal desmistificar esse negócio de que peixe não vai no veterinário. A formação é autodidata, tem que ser. Então a gente vai aprendendo mesmo, lendo muito artigo, muito livro. Experiência no aquarismo é importante, porque se você não tem essa base de aquarista, você tem que estudar então cinco vezes mais. Você tem que entender como funciona o aquário desde o início para conseguir tratar uma doença num peixe, para conseguir perceber que o peixe está doente, para ver as alterações. Então você tem que reconhecer bem. Então se você não tem essa base, não te impede de ser um veterinário de peixe. Mas vai te dar o triplo do trabalho. Mas hoje a gente já encontrou bastante curso, palestras, principalmente depois da pandemia. A gente está conseguindo fazer e trazer mais gente para a área, que é uma área também que pouca gente se interessa. Como a gente não vê na faculdade, as pessoas nem se tocam que existe, né? Sim. É bem interessante porque eu acho que dentro da medicina veterinária, de antemão, a gente já não sabe que existem várias áreas que o médico veterinário atua. E dentre aquelas que a gente acredita que o médico veterinário vá se inserir, muitas não são contempladas no curso. Como a parte de aquarismo, como com animais marinhos. Então são áreas que a gente realmente não vê durante o curso na graduação. E aí eu queria te perguntar, essa experiência prévia com certeza contribuiu bastante para você já ter esse direcionamento. Mas existe, como em outras áreas, aquela dificuldade de você separar aquele conhecimento mais empírico de um conhecimento mais técnico. Por exemplo, como em grandes animais a gente tem o prático de campo, que é uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, mas que atua, exercício legal da profissão, digamos assim. No aquarismo me parece que o caminho é um pouco inverso. Como essa matéria não é contemplada durante a graduação, meio que vem do, entre aspas, leigo, que é óbvio que tem um conhecimento importante, para o profissional da área. Então como é que é essa dinâmica para vocês? É bem complicado, porque assim, como a gente trabalha numa área que até então não tinha ninguém que cuidava, o que ficou foi o conhecimento prático mesmo. Então assim, antes de levar o peixe no veterinário, a pessoa vai tentar os 125 mil tratamentos que tem na internet, desses 125 mil, 124 mil e meio tão errados, não deu certo, ele vai levar no balconista da loja, porque é o cara que entende. Depois disso tudo que vai chegar no veterinário, que alguém que conhece o veterinário falou que tenta. Então é muito difícil tirar essa cultura que o aquarista tem, de que ele pode tratar sozinho o seu peixe, é muito difícil de desacostumar o aquarista com remédio de balcão, a maior parte deles são extremamente tóxicos, só que é o que a gente conhece como aquarista. A gente não sabe que tem outras alternativas. Então a gente está tentando, nós somos um grupo hoje, já que vem conversando, se conhecendo para os veterinários de peixe do país, exatamente para tentar ir quebrando esse procurar o balconista em vez de procurar o veterinário. Não, não vou levar naquele veterinário. Meu vizinho tem peixe há 35 anos, ele sabe muito mais. Com certeza ele sabe muito. Muito do que a gente aprendeu, o que a gente sabe hoje de veterinário, vieram dessas pessoas. Só que eles sabem o que aprenderam há 35 anos atrás. Dificilmente eles estão atrás de artigos, eles estão atrás de pesquisas novas, de livros. Então, assim, vai ser sempre aqueles mesmos medicamentos que na maioria já estão com resistência ou que são extremamente tóxicos e vão matar o animal num período muito longo. Então você nem vai relacionar a morte do animal àquele medicamento, mas é difícil ainda para a gente conseguir desvencilhar o aquarista de tratar o próprio peixe. Ainda tem essa dificuldade, mas a gente vai estar conseguindo. Aos pouquinhos a gente está formando uma teia para conseguir sair disso. E existem, claro, aquários que são muito caros, peixes que são muito caros, mas você acha que, no geral, isso também está um pouco relacionado ao fato de que existem muitos peixes que são muito baratos. Então, às vezes, a pessoa, quando vê o peixe doente, a gente ainda ouve isso. Da mesma forma que é absurdo a pessoa jogar o cachorro para fora de casa porque está doente, a pessoa pega o peixe e joga fora, joga na privada. Morreu jogar fora, compra outro, porque o custo monetário do animal é um custo baixo muitas vezes. E nessa mesma linha, eu queria te perguntar se, em geral, o que acontece é pessoas que têm peixes, que têm um custo alto, às vezes, aquários marinhos, que provavelmente os peixes são mais caros, têm mais essa tendência a procurar um médico veterinário para fazer esse tratamento. Por incrível que pareça, é exatamente o contrário. Esses aquaristas que têm peixes muito caros, geralmente já são aquaristas experientes que acham que sabem o suficiente e não vão procurar um veterinário. Então, assim, está mudando também. Hoje eu atendo peixes bem caros, atendo aquários bem grandes, mas, assim, 80% dos meus atendimentos são gupes e betas, que são peixes extremamente baratos. Só que são peixes de crianças que se apegam ao animal e o pai não aguenta ver o filho sofrer um animal doente. São peixes que são de aquários que ficam ali dentro do quarto. A pessoa tem o dia a dia com o peixe e começa a perceber que o peixe interage, porque essa ideia de que o peixe não interage, então as pessoas não se apegam. Isso está mudando bastante já, assim. O peixe está deixando de ser um objeto de decoração e está se tornando um pet da família. É o pet da pessoa. Então, assim, a gente tem espécies de peixes que são caros e que vão bastante ao veterinário, que é igual o Flowerhorn, que é um peixe que é um pet fish, que o pessoal chama, né? Ele vive sozinho no aquário, mas ele interage, ele recebe carinho, ele vem para receber carinho. Então, é um peixe que conquista muitas pessoas. E os peixinhos pequenos, embora sejam baratos, o aconchego da pessoa, quando ela chega em casa e o peixe corre para o vidro e você se impressiona com aquilo nas primeiras vezes, depois você vai entender que o peixe realmente está te reconhecendo. E, na minha experiência, atendo muito mais peixes pequenos, peixes baratos, do que peixes caros. Porque a maior parte das pessoas que compram o seu primeiro beta, eles vão procurar ajuda porque eles não sabem o que está acontecendo com aquele animal. E o aquarista experiente, ele já vem daquela ideia de que ele pode resolver sozinho. Aí, quando morre, o peixe fala, não, é que eu quero um peixe. E o peixe morre cedo. Eu acho que parte muito dessa falta de conhecimento, de fato, que a gente tem no geral, porque, hoje em dia, existe uma facilidade maior de encontrar as informações da internet, embora nem tudo que a gente encontra na internet seja confiável. Mas, se você tiver a curiosidade de procurar quanto tempo vive um beta, quanto tempo vive... Você já tem uma ideia um pouco melhor de qual é a expectativa com relação a esse animal. Porque, pelo menos assim, da minha época de criança, era muito assim. A gente resolvia ter um aquário e comprava a menor estrutura, anos 80, né? Não estou querendo dizer que está certo. Comecei assim também. Mas era outra... Aí o peixe pulava do aquário porque você não tinha colocado uma bomba. E era aquele absurdo que a gente fazia por total ignorância mesmo. e a coisa foi ficando cada vez mais elaborada, né? Acho que com esses grandes pet centers que a gente vê, você chega na área de aquarismo e tem muita opção de aquário, de bomba, de um monte de apetrechos lá que, às vezes, a pessoa nem sabe para que serve. Mas, às vezes, chega naquela empolgação de montar o seu primeiro aquário e compra aquele monte de coisa porque o homem do pet shop falou que tinha que comprar, que era importante. Bota o peixe lá e aí vai ver o que dá. E, enquanto que existe uma outra linha de pessoas que são realmente apaixonadas por peixes, que já tem um conhecimento bem mais amplo e anos de experiência como você. Então, deve ser quase dois mundos a parte de uma certa forma. É. O aquarismo, ele mudou muito nos últimos anos, assim, de 30 anos para cá, que é mais ou menos o que eu tenho de aquarismo. Desde o tipo de filtragem de dentro do aquário até produtos para você deixar a água perfeita para aquele peixe que a gente nem sabia que podia ter uma água que não era boa para um peixe. Antigamente, era o peixe de água doce e o peixe de água salgada. A gente sabia que tinha diferença de PH, GH e não sei o quê. Então, essas mudanças, esses estudos que a gente vai encontrando e vai percebendo e vai vendo que as pessoas, o aquarista, ele está evoluindo junto, muitos não, muitos preferem continuar como eles denominam os aquaristas raiz. mas já sabem também, já percebem hoje a necessidade da mudança. A questão de há quanto tempo dura um peixe? Eu já vi gente falando ah, não, meu beta durou muito, durou quase um ano. Gente, o beta vive pelo menos cinco. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer muito aqui em Brasília é me aproximar do lojista, porque é o primeiro contato que a pessoa tem com aquele mundo. e se o lojista não orientar bem aquele primeiro passo, é quando começam as desistências dentro do aquarismo, porque a pessoa se sente assim, a pior das pessoas que deixou o peixinho dela morrer. Mas é por falta de orientação. Então, é muito importante isso, assim, a gente trabalhar com toda a rede, desde o aquarista experiente, o lojista, é muito importante a gente juntar todo mundo, trabalhar junto, para que isso melhore cada dia. No Brasil, a gente ainda tem um déficit muito grande na tecnologia, nos preços, tudo ainda bastante caro do aquarismo. Então, a gente precisa dessa união para conseguir melhorar. O aquarismo, hoje, dentro do mercado pet, é o segundo maior mercado do mundo no mercado pet. E o número de animais é o primeiro. O maior número de animais é o peixe. No Brasil, a gente está em terceiro lugar, se não me engano. A gente perde para gatos e pássaros. Aí, no mundo, em crescimento de mercado, o aquarismo é o primeiro. Então, assim, é uma área muito boa para se explorar, é uma área muito boa para se especializar. Só que tem que ter paciência, tem que ter aquela consciência de que vai ser difícil, porque a gente tem que lidar com o tutor, animal nenhum vai sozinho para o veterinário. Tem aquele tutor que vai ser, assim, o melhor cliente do mundo que vai fazer tudo o que você pedir para o seu paciente e tem aquele tutor que fala, não, eu sei muito mais que você, eu não vou fazer isso. E aí, você tem que ir aos pouquinhos conquistando aquele cliente para ele entender que mudou, mudou para melhor. Mas é uma área que, assim, apaixona. Eu fico imaginando, assim, eu não tenho essa experiência, né, eu não sou aquarista, infelizmente, acho lindo, mas, assim, tem que ter toda uma série de cuidados, não é? Estilo anos 80. Uma vez, eu cheguei, pedi para a minha mãe um peixe, ela comprou, a gente não tinha aquário, deixou o peixe num balde. Aquelas coisas de criança com mãe, assim, aquela interação. Mas, assim, eu fico imaginando uma consulta, a pessoa pega e leva o peixe até a clínica ou tem situações que você tem que ir até a residência do tutor para poder fazer a avaliação desse ambiente. Como é que funciona essa dinâmica do atendimento? Tem veterinário que atende em clínica, eu prefiro atender domicílio. Por quê? Nenhuma doença do peixe acontece por acaso. Você tem que entender o ambiente que ele está. E, na maior parte das vezes, o aquarista não vai conseguir te explicar exatamente como está. Ou, então, não vai dar exatamente todas as informações que você precisa. Porque é importante a gente ver o aquário, medir amônia, medir nitrito, reconhecer todos os parâmetros da água, do ambiente. porque, às vezes, um pequeno detalhe que passa faz toda a diferença. Uma vez, eu atendendo um caso de, parecia intoxicação, e não tinha porquê. A gente procurou, procurou tudo que usaram na casa naqueles dias, não sei o que, nada podia causar intoxicação. E depois, eu estou vendo uma foto da esposa do dono do aquário no quarto que o aquário ficava. Ela tirou uma foto na porta e tal. E eu vi, na frente da porta, um banheiro com aqueles sprays de bom ar, que jogam de tempos em tempos, bem direcionado para o aquário. Então, era aquilo que estava intoxicando os peixes e a gente não sabia o que era, não conseguia ver. Então, a visita na residência é muito importante por isso, que a gente consegue ver todo o ambiente ao redor, consegue ver o aquário, consegue ver quais peixes tem no aquário, porque nem todo peixe é compatível, nem todo peixe pode ficar junto. Então, tudo isso faz diferença, né? E dada a diversidade de espécies, todos os pré-requisitos que existem para você conseguir montar um ambiente adequado para aquele tipo de animal, você acha que, de maneira geral, as pessoas ainda conseguem ter algum nível de informação confiável em grupos de discussão, fóruns, esse tipo de coisa? Ou tem muita coisa duvidosa e o ideal seria realmente as pessoas procurarem uma orientação de um médico veterinário previamente, ou tem alguma instituição, associações de criadores, não sei como é que funciona para o aquarismo, que passam diretrizes que são boas para seguir, como é que funciona isso? O ideal, lógico, sempre é procurar um especialista, porque, assim, tem muita informação boa, sim, na internet, mas tem muita informação ruim, então, fica aquela metade da informação certa, metade da errada, e você faz o meio termo e acaba fazendo errado. O ideal, lógico, é sempre procurar veterinário, um zootecnista que trabalhe na área para montar o aquário, para desenvolver aquele ambiente, mas, assim, tem lojistas muito bons e, geralmente, quando a pessoa vai montar um aquário, as pessoas buscam saber onde são as lojas, quais são as lojas, e elas acabam indo para as lojas mais antigas. E esse pessoal está muito bem treinado aqui, pelo menos, assim, são pessoas que já vêm com uma experiência muito grande e essas pessoas orientam, sim, orientam bem. Tem lojas aqui que eu ainda estou fazendo um trabalho de conscientização com o pessoal, com os vendedores, para entender essa necessidade de passar todas as informações, porque é importante partir do princípio sempre que todo cliente é iniciante, mesmo que ele fale que já tem um peixe. E explique cada passo, porque, às vezes, é um passo errado que desestabiliza todo o aquário e faz ele perder todos os peixes de uma vez. Porque, querendo ou não, as lojas compram os peixes e elas são orientadas pelo distribuidor. Esse peixe não pode ficar com esse. E, com a experiência, eles vão vendo também que, às vezes, até peixe, que todos os parâmetros são iguais, mas, em temperamento, eles não podem ser misturados. Então, o lojista, ele consegue, sim, orientar em relação a isso. E, geralmente, o que eles não conseguem orientar, eles indicam um especialista. Os lojistas, hoje em dia, são bons parceiros nesse ponto. Porque, até um tempo atrás, e ainda tem, pelo Brasil afora, eu sei, eu tenho que escuto de lojista que opera, lojista que interna. É o prático. É o prático. Se você procurar na internet, vídeo no YouTube, você vai ver lojista, aquarista operando animal sem anestesia, sem nenhum procedimento necessário. Então, é ainda uma área que a gente tem que brigar muito para tomar o nosso lugar de direito. Porque, ainda, falar não, mas quem cuida de peixe não é veterinária, biólogos. Biólogos são ótimos parceiros nossos. Tem que fazer parte da nossa equipe, mas não para tratamento, não para uma cirurgia. Os biólogos vão nos ajudar a entender a espécie, todo o funcionamento da espécie, mas a parte médica é nossa. E a gente tem que tomar esse nosso lugar. Uma coisa, eu sempre falo assim, esses dias eu estava vendo o pessoal fazendo propaganda de um livro de medicina de peixe. Aí eu perguntei, gente, alguém já viu algum grupo, alguém vendendo um livro de medicina de cães, medicina de gatos? Por que de peixe é assim? Porque de peixe qualquer um pode comprar e praticar medicina. A gente tem que acabar com isso e só vai conseguir acabar com isso quando mais pessoas se interessarem pela área, quando a gente estiver em qualquer lugar que precisar, tiver alguém para chamar. Essa área, ela não é muito divulgada. Quando eu vi uma chamada com seu nome, médica veterinária, falando sobre aquarismo, eu falei, poxa, que bacana, porque deve ser realmente uma trajetória de ser autodidata e de correr muito atrás para conseguir chegar ao nível de informação técnica e trabalhar tendo um título de médica veterinária, mas não tendo uma base teórica e prática durante o curso. Porque a gente não tem praticamente nada relacionado a peixe, tirando a parte de produção. Mas uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem realmente nada. E não dá para comparar os peixes com nenhum outro animal. Não dá. O peixe é outra coisa, completamente diferente de tudo. Só que, por outro lado, a gente aprende técnicas dentro da veterinária, aprende a entender porque a gente desenvolve técnicas cirúrgicas, que a gente vai ver esses vídeos que tem do povo fazendo cirurgia na louca, você vai ver que não tem técnica nenhuma e que acaba prejudicando mais do que ajudando exatamente pela falta de técnica. Você entender de farmacologia é muito importante na hora de tratar um animal, seja ele qual for, então assim, o curso ele realmente não me trouxe nada de peixes, mas me trouxe muito conhecimento para eu conseguir usar nos peixes. Hoje eu sei que é muito importante o animal ser tratado pelo médico veterinário, por mais que assim, eu super confie nos dinossauros do aquarismo que a gente chama, são aqueles tios que tem aqueles aquários há 60 anos, tem o mesmo aquário e tal. Confio, confio muito neles, mas hoje eu sei que a faculdade faz total diferença na hora de decidir o tratamento, até na hora de ler o artigo para entender o problema, até nisso a sua base como médico veterinário te ajuda muito. E aí cursos que contribuam para uma formação nessa área, tem alguma instituição ou é esporádico ou é algo que você encontra de uma maneira meio regular, assim, como é que é? Para quem quer se aprofundar na área? Tem cursos, aqui no Brasil não tem nada realmente aprofundado, assim, não na área de ornamentais, produção de ornamentais você até encontra, agora de medicina mesmo de ornamentais, você vai encontrar cursos esporádicos, assim, tem aquele Faroevete que de vez em quando faz um curso de introdução à medicina e aí é ir procurando mesmo esses cursos e vasculhando porque fora do Brasil você encontra pós-graduações e tal, mas é mais difícil, né? Então, não tem jeito, você vai ser autodidata, 90% do seu conhecimento vem disso, sempre procurar tem um mini curso no congresso não sei aonde faça que ajuda e principalmente além de ajudar você começa a ter contato com o veterinário que trabalha com isso então você vai ter com quem discutir aquele caso você vai absorver a experiência dele também então é importante buscar cursos mesmo que seja um mini curso uma palestra é legal também pensar que assim dentro dessa área não é só fazer o curso da introdução à medicina de peixe fisiologia de peixe não, você vai encontrar N cursos aí país afora de introdução ao aquarismo aquarismo básico esses cursos são muito importantes porque esse curso que vai te dar a base para entender todo o funcionamento do organismo do peixe E aí agora uma curiosidade de uma pessoa declaradamente leiga em peixes tem parâmetros clínicos para a gente avaliar num peixe doente? Além assim do comportamento porque assim eu imagino trazendo um pouco de outras espécies que a gente começa muito pelo comportamento mas fora isso quais são os outros parâmetros que a gente poderia se orientar? Tem muitos parâmetros assim Primeira coisa você vai começar a observar respiração o movimento do opérculo aumentou diminuiu tem marcas pelo corpo existem doenças específicas que você vai ver através de marcas são petequias são hematomas hemorragias feridas abscessos tufo de fungo tudo isso você consegue observar aí você na hora de fazer um exame clínico mais aprofundado você vai levantar o opérculo vai ver a coloração das brancas a circulação das brancas se o peixe está com todas as escamas porque por mais que assim maior parte dos aquaristas achem que não perder escama é um processo muito sério para um peixe porque ela é muito profunda então é uma porta de entrada muito importante o olho do peixe está saltado está para dentro está embaçado muitas doenças deixam o olho esbranquiçado se as nadadeiras estão comprometidas toda a gente vai partir para os exames um pouco mais aprofundados raspado de pele que a gente vai conseguir ver protozoário vai conseguir ver a qualidade daquele muco biópsia de branca muitas doenças a gente diagnostica sim então assim tem vários parâmetros que você vai conseguindo ver através de sinais externos se precisar aprofundar aí a gente vai fazer uma citologia a gente vai fazer um exame de sangue tem todo o processo para ir seguindo né e aí então no final das contas você é a profissional que vai fazer a avaliação de todos esses parâmetros ou existe uma certa segmentação porque por exemplo nas outras áreas da veterinária tem uma segmentação muito grande a gente tem o patologista que é o que vai fazer a necrópsia a histopatologia a gente tem o profissional que trabalha com patologia clínica que vai fazer os exames complementares laboratoriais bioquímica séria quimograma e aí na sua experiência né a pessoa trabalha com peixes você tem que atuar em todas essas áreas ou existem os mais especializados então querendo ou não a gente acaba fazendo a maior parte porque além de tudo tem essa dificuldade de encontrar os profissionais mais especializados então assim aqui eu consigo mandar ainda para os laboratórios da UNB de microbiologia de patologia de histopatologia mas nem tudo eles conseguem também diagnosticar porque não tem os especialistas lá para tratar a questão do raspado tem que ser fresco então a gente vai fazer ali mesmo aí tem algum cito que a gente faz ali também faz um panótico e olha ali mesmo também se tiver necessidade de fazer uma biópsia mais aprofundada aí a gente vai mandar para o laboratório mas é difícil arranjar o laboratório que faz tem laboratórios que aceitam porque pegam material de coleta de mortandade de peixe de piscicultura de corte então tem alguns que fazem por causa do corte mas existem problemas que não vão ser detectados ali que não tem o hábito de ver os parâmetros certinhos muda muito né embora sejam todos peixes os valores sanguíneos são diferentes muita coisa muda e tem a questão também assim a gente que atende aquário a gente não atende só peixe vai ter o coral o aquário marinho então a gente atende muito invertebrado aquário de água doce caramujos muito ampulares são muito principalmente a questão que eu falo a lanternagem né que eu faço muito porque as ampulares caem do aquário a concha quebra então a gente tem que reconstruir aquela conchinha pra ela pra ela não morrer o camarão que fica doente e a gente vai aprendendo também na tentativa e erro e muito muito antigo muito livro aplicando muitas vezes coisas de um marinho tentando adaptar pro de água doce que é também bem difícil porque é tudo muito diferente né um solta água o outro absorve mas a gente vai adaptando e vai tentando estudar o máximo possível pra conseguir fazer toda essa elaboração do processo sim eu acredito que assim mais do que a questão da dificuldade em trabalhar na área por essa escassez de informação por essa dificuldade de ter acesso a cursos que propiciam treinamento uma especialização maior na área é possível e é uma área que tá em plena expansão então acho que mais do que pensar na dificuldade a gente tem que pensar na oportunidade que essas áreas oferecem é uma pessoa que se especialize hoje em dia a gente tem uma facilidade maior de envio de amostras pra lugares distantes dependendo da situação a pessoa pode centralizar um serviço que pode ser até bem rentável é uma área que tá crescendo demais e a gente precisa dos profissionais porque quanto mais profissional tiver mais área vai crescer por enquanto não é tão interessante pra uma pessoa abrir um laboratório onde tem um veterinário por cidade mas já tá valendo porque já temos já somos um grande número falta muito essa divulgação essa questão de as pessoas estarem cientes de que a área existe pra uma atuação técnica e que tem toda essa demanda porque realmente não é uma coisa que é divulgada você não entra na universidade e te dá um folheto lá no primeiro dia que ó aquarismo é uma área que você pode trabalhar logo que eu entrei na faculdade primeiro dia de aula o professor de introdução perguntou qual área que eu ia querer trabalhar eu falei eu quero trabalhar clínicas de testes ornamentais a sala inteira caiu na gargalhada inclusive ele porque é uma coisa muito doida mas eu acho interessante que ao mesmo tempo que a maioria das pessoas tem essa visão com relação a medicina veterinária muito direcionada para animal doméstico se uma pessoa vira pra você e fala assim ah você é veterinária não pra você no caso mas pra mim por exemplo ah você é veterinária meu peixe parou de comer e aí o que eu faço eu respondo olha eu não tenho a menor ideia a pessoa arregala os olhos desse tamanho já te olha assim tirando totalmente a sua credibilidade mas você não é veterinária? como se fosse assim a nossa formação né então exatamente é importante essa conversa como eu te falei eu sou 100% leiga acho muito bacana acho muito interessante é bom saber que tem gente que trabalha nessa área que tá crescendo dessa maneira é interessante a gente ver a diversidade de atuações e todo o leque de conhecimento que você precisa pra atuar nessa área a gente começou focando em peixe eu não tinha nem cogitado a possibilidade do coral do caramujo e parabéns pela atuação na sua área achei muito interessante eu espero que consiga informar mais pessoas e quem sabe a gente né contribui aí pro aumento dessa área pra direcionar pra uma questão mais técnica que é importante também com certeza muito obrigada tanto pelo carinho de me convidar quanto pela divulgação da área mesmo que eu acho que a gente tá precisando crescer a gente tá precisando mostrar que a gente tá aqui que a gente vai brigar por essa área eu agradeço muito por você ter aberto esse espaço obrigada Juliana Este foi o Papo de Veterinária obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra papo de veterinária e as segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio até lá e as segundas